Saulo, e esses violinos, esses instrumentos que você fez lá? Conta pra gente do Quarteto da Rainha, é isso, né? É. Como é essa história? Essa ideia, essa história nasceu de quê? Foi da passagem, eu queria... Inclusive foi construído com um colega, juntamente com um colega meu, André Alfiol, espanhol, que estudava comigo na minha classe lá em Cremona, né? Na nossa classe, éramos em 13, tinha um brasileiro, um espanhol, quatro alemães, um suíço, dois franceses, um cubano, tinha de tudo, assim, né? E isso é uma coisa muito curiosa, e a gente pensou, e olha, algo que pudesse chamar atenção para o nosso trabalho no início, no fim da fase de estudos e início da fase profissional, né? E veio à cabeça um quarteto, você diz, mas por que um quarteto? Faz um violino, e já é uma coisa muito, né? Porque é possivelmente a obra mais difícil da luteria. Porque o quarteto é uma obra, né? E fisicamente é dividida em quatro partes. Então eles têm que se assemelhar visualmente e sonoramente. Tanto que você usa a madeira do mesmo tronco para aproximar, né? São construídos contemporaneamente. No dia que você está cortando o F daquele, corta o F de todos eles, o filete, tudo ao mesmo tempo, né? Para dar essa unidade artística, sonora, etc. Então se você consegue fazer um bom quarteto, em suma, isso demonstra que você tem um domínio na sua arte, né? Alguma coisa é você, né? Então vamos fazer um quarteto. E a outra pergunta normalmente que fazem é por que a Rainha Sofia da Espanha? Para começar, eles têm um quarteto de Stradivarius na coleção do Palácio Real. Ah, entendi. E agora um Saulo Dantas Barreto. Está lá também, né? Então veja que o... E depois a Rainha Sofia é uma espécie de embaixadora europeia da cultura. Uma mulher muito culta, né? Inclusive ela era muito fã no passado de Rostropovic. Toda vez que ele ia tocar na Espanha, ela interrompia a agenda para ouvi-lo, né? Legal. Especialmente o Valoncelo era muito próximo ao Valoncelo. Então imagine só, conseguir realizar isso, tem um lado técnico-artístico dificílimo que é realizar um bom quarteto, número um. Número dois, conseguir entregar isso para a Rainha Sofia. Não vamos esquecer que a Rainha, então a Espanha tem a forma monárquica de governo. Nós estamos falando do chefe de Estado, né? Que você vai lá, bate na porta, como vai a senhora vir entregar um quarteto? A coisa não é tão simples, né? Então, num primeiro momento, o meu colega conhecia um religioso, que era professor da Rainha, mas depois essa pessoa faleceu, não foi possível o contato, né? E ficamos sem opção de estradas para chegar até essa figura, né? E depois me veio a cabeça, mas espera aí, o único país americano que teve uma monarquia sua, né? Com exceção do México, foi uma coisa episódica, foi o Brasil. Então, eu suponho, eu imagino que é mais fácil para um príncipe falar com a Rainha do que um governador, um deputado que, apesar de termos pessoas políticos de alto nível cultural, ao que parece a grande maioria não é. E esse é um assunto que não nos interessa muito. Eu tenho essa impressão, né? E eu me dirigi ao... Isso foi, estamos falando de 1996, a um senhor chamado Pedro Gastão de Orleans de Bragança, neto da princesa Isabel. Então, fui falar com ele, ele estava casado com a tia do rei da Espanha. Então, ele passava parte do verão brasileiro em Petrópolis e o verão europeu lá, né? Então, eu entrei em contato, uma figura singular, né? Porque para a gente é uma coisa anacrônica, príncipe, nós estamos, né? Como é que... E imagina a seguinte figura, uma pessoa muito simpática, muito brincalhão e muito culto ao mesmo tempo. Um príncipe brasileiro, uma coisa difícil de hoje em dia a gente imaginar, né? Foi bem. Falei com ele, expliquei para ele a ideia qual seria. E, me calado, depois ele disse, isso é bom para o Brasil, eu vou falar com a Sofia, né? Naturalmente, toda vez que eu conto isso, eu gosto de comentar o que eu pensei na hora. Ele disse, opção B, né? Isso aí não é possível, está louco, ele vai falar com a rainha. Opção A, opção B, ele realmente tem acesso a essa figura. E ele falou. E depois ele me contou que a rainha... Não, não, eu gostei de ideia, eu quero isso no palácio, né? Essa frase o que significa? Que esses instrumentos passaram a fazer... Foram tocados no Palacial de Madeira pelo quarteto italiano, grupo de altíssimo nível. A rainha escolheu o programa musical para aquele momento, colocou um quarteto de Villa-Lobos, um quarteto do espanhol, Castilho e um boquerino italiano. E esses instrumentos, a partir daí, passaram a fazer parte do patrimônio nacional espanhol, que é o maior status de obra de arte da Espanha. Que legal. E o gol que nós queríamos marcar é esse, né? Ótimo. Começar a fase profissional com algo desse tipo. Muito bom, parabéns. Obrigado. Obrigado. Obrigado.